Em 2023, majoritariamente esses empregos foram perdidos no segmento da indústria. Isso aí pedia 85 mil empregos, ou seja, hoje nós somos um terço menor do que éramos em 2010. Essa discussão do processo de desmoralização que foi citada aqui. O comportamento dos estabelecimentos tem uma proporção menor de perda, né? A gente avançou de 2002 até 2015, de 2015 para cá há um processo também de diminuição. A gente tem assistido na região o processo de desinvestimento na região. Então, grandes empresas têm saído da região e têm aberto empresas, mil pequenas empresas, até cinco trabalhadores. Por isso que esse volume não acompanha o número de empregos. Fazendo aqui um recorte mais atual dos empregos formais na região do NAVC, o ano passado a gente teve um dado positivo, foram gerados quase 30 mil postos de trabalho. A gente precisa lembrar que esses quase 30 mil postos de trabalho é uma reposição da perda dos dois anos anteriores da Covid, né? Então, é um reposicionamento, uma perda que a gente teve atrás. E grande parte desse emprego gerado está concentrado na área de serviços. Isso aí teve 18,4 mil empregos. A indústria também teve um avanço no ano passado de 2,6 mil empregos.